Música Eu sou Diogo Siqueira, médico veterinário do PlanetBet.com.br Estou aqui na Lagoa do Taquarau, em Campinas, onde vai ocorrer hoje, em todo o país, em todo o mundo, o dia contra a crueldade aos animais. E nós estamos aqui para saber um pouco do pessoal o que vai acontecer e qual é o objetivo desse evento. Nem começou, o pessoal está chegando e eu espero que a consciência também. Música Qual a importância desse evento acontecendo aqui em Campinas? Na verdade, esse evento, eu acredito que Campinas foi escolhida também pelo fato de ter a primeira delegacia, o setor de proteção aos animais, né, do estado de São Paulo, é pioneiro. E também por conta, acredito eu, dessa repercussão que teve a nível mundial da morte das capivaras aqui no Lago do Café. Esse evento aqui para a gente foi muito importante porque a coordenação estadual perguntou, vocês não querem fazer em Campinas por causa das capivaras, do crime que cometeram com as capivaras? Então a gente quis marcar uma posição. Só então nós percebemos que o evento é muito maior do que isso, porque é a conscientização, Diogo, da população a respeito do direito dos animais. A gente conseguiu fazer um manifesto tão bacana, assim, de ter feito as manifestações contra aqueles abates das capivaras. Isso daí chamou atenção também do IAC, né, que é um evento mundial, que faz, que mostra que a gente, meu, está interagindo nessa área de proteção, de tentar fazer, fazer o negócio acontecer, mudar, tentar mudar um pouco essa cultura e mentalidade da galera. E hoje, o evento, em Campinas, em outros países, cada lugar fala de um ponto diferente. Alguns países falam das baleias, outros países falam, no caso, das focas. Em Campinas, qual é a maior luta da Delegacia de Proteção aos Animais aqui na cidade? A gente tem muita denúncia de maus-tratos aos animais domésticos e tráfico também, né, de animal silvestre. O ícone de Campinas são as capivaras. Claro que a gente está vendo os maus-tratos com os cães, os gatos, os animais, o que o seu programa mostra, aquele do viadinho, que ele perdeu o espaço na Indaiatuba, sofreu aquele ataque dos animais, de outros animais, e aí ele perdeu a patinha e agora vai ter que ser cuidado. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que discutir. Por que que nós temos tanto desmatamento, tanta redução de área dos animais? Você está indo, no caso, então, para defender os animais e os gatinhos e procurar gatinho também ou não? Não, não, não. Procurar gatinho não. E você, procurar as gatinhas? Da zica? Ele é meu gatinho. Ah, me danei agora, já era, corta. Bom, Sofia, o que você quer ser quando crescer? Trabalhar em museu. Trabalhar em museu com o que? Com fósseis. Você gosta de dinossauro, então? Gosto. E você gosta dos nossos animais de hoje? Gosto. Você tem bicho em casa? Tenho dez. Dez? É. E você está aqui hoje, nesse evento de proteção dos animais, por que, Sofia? Para dar apoio às pessoas a acreditarem que não é para maltratar os animais. Além dos discursos conscientizadores e vídeos, o evento contou com a bateria da Unicamp em um momento muito especial para homenagear todos os nossos amigos de patas, penas, rastejantes e aquáticos de insetos acetáceos. Finalizamos esta reportagem com uma singela homenagem aos que realmente merecem. A eles que são racionais, humanos e a cada dia nos ensinam um sentimento mais valoroso que alguém pode ter. O amor. O amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL